Banda da Loirinha Quantas vezes tentei te falar Você não me escutou Quantas vezes tentei te tocar Novamente rejeitou Quantas noites saí porta fora Tentando te encontrar E você em um canto qualquer Fazendo coisas pra me magoar Lembra as noites que você chegou Com o cheiro de outra mulher Eu na cama fingia dormir Me sentindo uma qualquer Mas eu jurei pra mim mesma que um dia A tua casa ia cair E hoje eu já saio de cabeça erguida consciente Pra nunca mais voltar aqui Estou indo embora Estou indo embora E por favor Não adianta insistir Quando às vezes te falei Mas você não quis me ouvir Estou indo embora E por favor Não adianta insistir Quando às vezes te falei Mas você não quis me ouvir Mas você não quis me ouvir Me sentindo me ouvir Me sentindo uma qualquer Estou indo embora Estou indo embora E por favor Estou indo embora E por favor Não adianta insistir Quando às vezes te falei Mas você não quis me ouvir Mas você não quis me ouvir Estou indo embora E por favor Não adianta insistir Quando às vezes te falei Mas você não quis me ouvir